Para a gente fechar com chave de ouro, o último bloco de esporte de 2023, vamos mostrar um grupo de amigos que se reúne todo o fim de ano para uma resenha esportiva conhecida como Torneio Amigos do Divino. Os jogos acontecem na cidade de Tarumirim e reúnem pessoas de diversas cidades. Muitas deles, inclusive, vivem nos Estados Unidos, sendo o campeonato um momento dedicado a rever os amigos que confraternizar e se divertir. Na edição de 2023, o time campeão foi o do Toninho Miranda, que venceu a equipe do Claudinho, com o placar de 1x0. A final do torneio foi no último domingo, dia 24. A organização do evento foi de Claudinho Miranda e do Nilton, em prol do amigo Divininho. Deixa eu ver, para aí, diretor, deixa eu ver se eu conheço alguém que está nesse time aí. Eu estou procurando ali, é o Peixe, meu camisa 10, mas ele não está ali não. Está no Mirinha, ele comanda fácil lá. Ô Peixe, você não está nessa resenha não? É, o Peixe está dentro da água. O que é isso, diretor? O Peixe é o Peixe, olha aí. É o Marcos Peixe. O que é isso? Me ajuda aí, ué. É, você gosta, né? Vou perdoar porque é a última edição do ano, tá? É.